Ana acordará do coma e chamará por Júlia. Galera, então, segunda-feira a Ana vai acordar, dia 26 de abril. A tenista recobrará a consciência após quatro anos do acidente. Ana recobrará a consciência diante de sua mãe, que diz, você abriu os olhos, meu amor. Você está me vendo, não está? Está me enxergando? Você está me ouvindo? Questionará a sua mãe, ansiosa, surpresa e feliz. Ana tentará pronunciar o nome de sua filha, mas emitirá apenas ruídos. É, Júlia, é isso que você quer dizer, meu bem? Se for, aperta a mão da mamãe, dirá Eva, e Ana corresponderá ao pedido de sua mãe. Eva insistirá em provar para Lúcio, o médico que cuida de sua filha, que Ana apertou sua mão e que não se trata de um espasmo. Eu disse ao senhor, não disse? Ela ainda moveu os lábios, acrescentará a Eva, muito surpresa e feliz. O médico, então, segura a mão de Ana e pede que ela dê um sinal, e ela vai apertar a sua mão. Lúcio faz testes e Ana sai muito bem e responde aos estímulos. Ele vibra com uma novidade e diz a Eva que é maravilhoso. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Ajuda muito o nosso trabalho e assim fica por dentro de todos os nossos vídeos.